Tô acrescentando Tô acrescentando Não, dá direito, presta atenção, olha os ganchos Cruzado, né? Cruzado depois do golpe em linha, cruzado, né? Cruzado Faz devagar, faz a habilidade, faz aí de novo Só que você tem que rodar mais um tronco, né, Daiane? Por favor Mais em linha, mais como objetivo, tá, Daiane? Não, não é jogar o braço, Daiane, é o tronco que eu quero de você É o tronco que eu quero de você, é o tronco Isso Cruza depois com a outra mão Opa, beleza, isso aí Muito bom isso aí, isso aí Vai, perfecciona os golpes, por favor Balançando mais o tronco Balança mesmo como uma moça, como um bailarino mesmo, vai Vai, Flávio, bem bailarino mesmo Isso Tava dando não, tem que rodar mais Vai Vocês dois Vai, quero ver isso aí, bora Bora, quero ver isso aí, por favor, vocês dois É cruzado, hein, Castelo Castelo é cruzado, Castelo Cadê o cruzado? Esqueceu o cruzado? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Ele entrou, gancho, aí saiu de novo cruzado e entra com o gancho É, deixa eu ver se eu faço direitinho O que é isso você fazer? Por lá Gancho Gancho, sai Agora eu Gancho Cruzado e gancho Entendeu? De novo, para cá, por favor Entendeu o golpe? Tinha o golpe Tá vendo? Pronto, bom Tá vendo? O cara que você mostrou é isso Eu errei Mas não balança Eu tô te segurando Eu tô cuidando do golpe O senhor disse, balança é importante Gancho 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 Aí já ajeitei meu pé, viu? Vai Viu a tensão? Agora você vai balançar Foi Vou dar uma balança Deixa eu passar os dois Vai Ó Maldar, isso não precisa fazer pra ele ver Como eu levanto Antes de você recolher sua mão Entendeu? Agora ele ficou maravilhoso Ele sabe o que vai fazer isso Ele tem que fazer pra ele ver Se eu levar a outra vez não vai mais ele Por quê? Ele vai lá e volta Mas ele não faz isso Se ele vai, eu volto com o ombro Tem muita gente que faz isso Com medo É isso aí Deu pra entender? Vou fazer uma sequência Aqui pegar Mas eu vou saber como é que eu levanto Antes Ó Entrei Gancho Ó Peguei Ó Ó Gancho 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 Entrei Viu? Pegou? 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 Ah tá, ok Diret-esquenta Ó Segura? É Ó Segura parada Mas eu vou testar Fazer esse novo merda É isso aí Positivo Maneiro Isso aí Procura se soltando Quanto mais você está repetindo Procura se soltar mais Soltar mais Foi legal Quanto mais você fizere rápido Sem você memorizar Se você fazer os detalhes primeiro Você vai sair com os golpes errados Só isso Cruzado Viu? Cruzado saiu errado Cruzado saiu de baixo Cruzado saiu errado Entendeu? Castelo É isso que eu estou te falando Pra você entender Eu vou te fazer É de novo Éz Comence bunu торo É muito bom Mais dois Vai Pode ir mais dois Começou, pode ir Vai Isso, muito bom Isso aí Isso Se você jogar mais habilidade, você vai conseguir dar esse cruzado Você está tendo dificuldade de dar um cruzado Aí, boa Montação de tronco Muito bom, Castelo Isso Só que você deu pra cima, é o diagonal, hein? É isso aí E volta com a mão pro rosto Já era Boa, legal, maneiro Só isso Só isso, Ron, então Só o Dani, tá bom? Eu sei, mas é normal É muita informação, professor, cabeça só Vou dar mais troca, tá usando o braço Só três minutos, tá rolando ali Isso, é legal, você saiu da primeira que você não deu cruzado bonitinho, queixadinho É isso aí, a primeira é gancho, a segunda é cruzado A primeira é gancho, a segunda é cruzado Isso Mesmo de CR, não tem problema Vou ver você fazer o seu jogo certo Boa, isso aí Isso aí, Castelo, muito bom Eu não vou dar mais aumentar não, só quero que você passe aí três minutos Não vou aumentar o corpo não Eu quero que você faça perfeição agora Chica mais o braço, alonga o braço Alonga mais braço, só mais braço Solta mais braço Isso, alonga mais braço, não pode jogar, porque ele sabe sair Não, não pode tomar mais Não, tá segurando a direita, por que tá segurando a direita? Por que, Castelo, tá segurando a direita? Por que tá segurando a direita aqui? Pina longa, os dois braços, de novo Tá Nove segundos Nove segundos Quero, só dois golpes, o Castelo Dois golpes, rinha, pô Tá segurando o último Pois é, tá segurando, tá bom Tem a gente que você fez hoje, é isso aí Então joga um sério, não fica rindo com a minha amiga Daiane Aí não se perde Porque não, só porque eu chamo muita atenção nisso Sabe o que eu chamo muita atenção, senhor? Eu chamo muita atenção, porque é o seguinte Na verdade é o seguinte Quando você relaxa Somente pega com dois, de repente Ou com um aluno novo, ou com um aluno mais antigo que você Ou mais ou menos dois iguais O que acontece? Você leva você, que ele não machuca Mas ele leva uma mão que ele não tem segurança ainda Entendeu? Então, eu acho que na verdade, velho Sempre quando jogar com alguém Com alguém Tem que jogar Sério Para você concentrar o que tá fazendo É Que não perde Você erra Aí erra, erra, parizada Perdeu os contornos Entendeu? Eu errei Eu controlo Eu não tinha a minha linha, tinha a minha linha Só pra poder controlar isso Eu sei porque você tem controle Tá? Mas tá legal Tá melhorando Cada dia que tá melhorando Não dá pra tirar mais a mão Quando eu falei Você vinha aqui Dá pra tirar a mão pra você fazer isso Não dá pra você fazer isso Eu tomava só pra cá Agora você melhorou Aqui Aqui continua Usando o braçal Aqui tem que usar mais O corpo Tem que usar mais tempo Mais habilidade E eu tenho que ir embora Obrigado 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 Obrigado